Música Equipa facilitador, suco rezeita, assina, acta de validação, segundo o registro, reuniu a CIA. Música Responsável, caixa, reina em suco sagrado, Angelina Pires Pereira Hateten, em maneira responsável, assina, acta de validação, reunião, comissão verificadora, que se puder, atu a atender, incluindo a reclamação de Ruma. Música Então, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, mas eu acho que a gente tem que falar sobre isso e eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Conselo Municipal Combatentes Libertasão Nasional Baukau, Manuel da Costa Suarez Alari, a seita o desejo veterano siraniano, também veterano sirã se deu compreende de dia o ensalho validação. Mas a faculdade de sujeito de sujeito ou sujeito é Não é recorrer porque era o z E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL